O conceito de Bonapartismo e Marx, que vai construir esse conceito, vem em função de uma experiência objetiva que viveu-se na França. Quando o sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Luiz Napoleão, sobe ao poder através de um golpe de Estado. Resumindo, o resumo do resumo é o seguinte, o Luiz Napoleão constrói alianças políticas que possibilitam o isolamento e a repressão do movimento operário, o movimento dos trabalhadores e da democracia. Se alia de um lar com setores da burguesia que sentem a necessidade de construir na estrutura do Estado burguês instrumentos para poder reprimir o movimento operário. Quer dizer, de certa maneira, o 18 Brumário de Marx mostra como a burguesia vai construindo também os seus instrumentos de hegemonia e de poder. Quer dizer, é a partir do 18 Brumário que se cria a ideia de Estado de exceção. E, obviamente, as manobras políticas de como é que são constituídos os blocos hegemônicos e o bloco histórico da burguesia. Tem ali essa questão. Então, obviamente, além das frações burguesas e da pequena burguesia que sempre oscila, porque a pequena burguesia vive atormentada com o pavor de virar proletário, se proletarizar, mas também, de outro lado, o que ele vai chamar de lumpenproletariat, em alemão, que significa o proletariado em farrapos, que é aquele pessoal que não tem emprego e que também, não é só a questão de não ter emprego, está desordenado ideologicamente, é desagregado ideologicamente, um pouco a presença de uma reflexão do Engels, num livro de juventude dele, A Situação da Classe Operária na Inglaterra, onde ele vai, em uma passagem, ele vai fazer a seguinte observação, um meio social degradado gera uma consciência social degradada. Então, obviamente, você vivendo na degradação, o Marx percebe isso, mas são Marx, você até pode pensar que muitos romancistas da época, como, por exemplo, Zola, conseguem perceber que a vida desagregada, a vida sem trabalho, a vida marginalizada das pessoas, do trabalhador, fora de uma normalidade de vida, de salário, com alguma dignidade, desagrega a sua forma de consciência. Esse setor, que o Marx vai chamar de lumpenproletariado, lumpenproletariado em farrapos, é também um dos instrumentos que a burguesia usa para montar suas tropas de choque e de reprimir o movimento operário. Isso, classicamente, tem sido um fundamento da ação da burguesia e da ação autocrática da burguesia. Eu vou lembrar que a base do fascismo, além da pequena burguesia, além dos grandes monopólios capitalistas, imperialistas, você tinha uma pequena burguesia conservadora, senso comum e muito reacionária, e o lumpenproletariado, que sempre constitui a tropa de choque, ou vai também ser um manancial de recrutamento para as polícias do Estado, que vão reprimir as polícias de repressão, no caso do Brasil, a polícia militar, que vão constituir os núcleos de repressão do movimento operário. Então, obviamente, esse conceito que o Marx vai criar, a partir da experiência do Luiz Napoleão, é o bonapartismo. O Gramsci tentou trabalhar com o conceito de cesarismo. Alguns trabalham com o conceito de bismarquismo. Mas, na verdade, são variantes, vamos dizer assim, da análise que o Marx faz no 18 Brumário, o que é fundamental. Num plano genérico, você utilizando esse conceito, nós conseguimos avaliar, por exemplo, o próprio caráter do fascismo. O fascismo, o nazismo, são formas bonapartistas de governo da burguesia. Porque o pressuposto é um apoio incondicional da burguesia para essa estrutura política, que vai suprimir os direitos democráticos, que vai superexplorar o trabalhador e que vai reprimir, ao mesmo tempo, os movimentos dos trabalhadores e os movimentos sociais. O Brasil surge como nação já sob a rede de alguma coisa muito parecida, que eu, lá no meu trabalho, no meu livro, O Estado de Burguesia no Brasil, chamo de colonial bonapartismo. Por quê? Porque o bonapartismo, classicamente, ele ocorre em sociedades onde o capitalismo chega na era do imperialismo com suas burguesias hegemônicas, na estrutura do poder e na estrutura do imperialismo. Por causa da França, por causa da Alemanha, o caso do Japão, que você pode dizer também que são formas de bonapartismo. Porque o bonapartismo não é uma receita, mas ele é uma forma organizativa que a burguesia encontra para governar sem os trabalhadores e contra eles. Isso que é o mais importante. E é um fenômeno que não ocorre somente em um país de capitalismo tardio. Ocorre em vários momentos, por exemplo, nos Estados Unidos, se viveram experiências bonapartistas. É só pegar o período do Roosevelt, onde se desmontou a estrutura sindical, se fez um acordo com a máfia siciliana e se entregou os sindicatos para a máfia para assassinar os líderes sindicais, quer dizer, isso mesmo tempo apoiando o núcleo imperialista da burguesia, com o apoio da pequena burguesia, com o lupen proletariado espancando trabalhadores em greve. Então você tem quase que um quadro clássico também nos Estados Unidos do bonapartismo. O caso do Brasil também. O Brasil viveu vários momentos onde se oscilou entre uma autocracia burguesa institucionalizada e o bonapartismo escancarado. O último que a gente conheceu foi o golpe de 64 e agora estamos vivendo um momento de um, vamos dizer, um certo bonapartismo com um forte núcleo da autocracia burguesa. Com a diferença é que não é manter o Brasil autônomo no sentido do imperialismo, mas é manter o Brasil inserido no âmbito do imperialismo de forma subalterna e complementar da economia mundial.